O Bora de Bike de outubro vem aí! Chame os amigos, a galera do pedal, reúna a família e venha pedalar com a gente no maior passeio ciclístico de Goiás. Então, prepara a magrela, os equipamentos de proteção que, em breve, as inscrições estarão abertas. Aguarde! Realização! Record TV Goiás, o tempo todo pra você! Apoio! Fernando Bicicletas, o seu bike shopping Goiânia! Unimed Goiânia, aqui tem saúde, aqui tem esporte, aqui tem Unimed! Prefeitura de Goiânia, cuidando de você!